Bom pessoal, estamos aqui de novo para mais um capítulo do Happy Hacking Videoblog e hoje, diferente dos capítulos anteriores onde eu mexi com placas eletrônicas e dispositivos eu vou falar de tecnologia também, mas de um tipo diferente de tecnologia eu tenho acompanhado já faz alguns anos foguetes espaciais é um assunto que eu não sou especialista, se eu falar alguma bobagem aqui vocês me desculpam mas é um assunto que me empolga muito e que eu tenho acompanhado há um certo tempo em particular eu tenho visto muito o trabalho da empresa SpaceX do Elon Musk, então esse aqui é um foguetinho que eu fiz baseado num modelo de papel que eu baixei de um site chamado AXM Paperspace Scale Models Blog que está aparecendo aqui, que basicamente é um blog de modelos para fazer mesmo em papel então baixei o PDF lá com os desenhos levei na gráfica e imprimi em gramatura 400 gramas para ele ficar mais firmezinho aí é só dobrar e colar com um superbonga foi o primeiro modelo que eu fiz desse jeito então ele tem algumas partes que ficou meio feio com cola, meio sobrando cola mas tudo bem, já que esse foguete aqui ele tem uma característica especial dele que ele acaba ficando meio sujo durante a operação então essa sujeirinha aqui a minha inabilidade na montagem do kit acabou dando um certo tom de realismo se você levar em consideração o modo de operação dos foguetes e o que ele tem de especial? esse aqui é o primeiro foguete orbital a pousar normalmente os foguetes só fazem o lançamento e depois do lançamento os estágios caem de volta no oceano na terra e são destruídos então são máquinas de milhões e milhões de dólares o custo de fabricação de qualquer foguete tecnologia espacial é muito caro e acaba jogando fora depois de um uso e a ideia que a SpaceX está pondo em prática e tem algumas outras empresas trabalhando também com essa ideia é a ideia de fazer foguetes reutilizáveis como forma de reduzir o custo do acesso ao espaço então o Falcon 9 ele se chama inclusive Falcon 9 porque ele tem nove motores aqui embaixo, está vendo? mas o Falcon 9 é um exemplo de um foguete reutilizável ele ainda é experimental então ele já teve vários voos onde na hora do pouso não deu certo explodiu várias vezes mas essa explosão é totalmente ok porque faz parte do procedimento de teste e desenvolvimento da tecnologia então a SpaceX está operando o Falcon 9 comercialmente levando cargas de satélites comerciais de comunicação cápsulas de suprimento de alimento, água experimentos científicos para a Estação Espacial Internacional a ISS então eles fazem esses contratos de prestação de serviço comercial mas ao mesmo tempo eles acoplam com um experimento por exemplo a tentativa de fazer o pouso do primeiro estágio já ia perder mesmo, já ia jogar e explodir se decompor e cair no oceano então é... se explode durante o teste não é algo que já ia ser perdido mesmo e aí se não explode durante o teste e consegue pousar é um avanço na tecnologia que depois, no futuro, eles podem incorporar isso por padrão nos serviços deles e eles já conseguiram fazer um pouso alguns pousos desse foguete o primeiro foi em dezembro de 2015 a primeira vez que eles conseguiram pousar e aí pousaram já várias outras vezes esse foguete existe uma outra empresa que também está desenvolvendo foguetes reutilizáveis com um propósito similar a SpaceX ela é a empresa do Elon Musk o fundador da SpaceX é o Elon Musk que também é fundador da Tesla Motors que faz carros 100% elétricos e também da SolarCity que é o maior instalador de painéis solares dos Estados Unidos e ele também foi o fundador o cofundador do Paypal então com o Paypal ele teve uma empresa antes de internet ele ficou milionário com essa empresa depois ele fundou o Paypal ficou mais milionário e aí assim por diante ele foi aumentando a riqueza dele e hoje em dia ele é CEO da SpaceX e da Tesla e está tocando esse negócio que hoje ele é um bilionário e tem um outro bilionário que está nessa história que é o Jeff Bezos eu vou falar dele sobre o Jeff Bezos daqui a pouco mas só mais um detalhe esse aqui é o perfil de voo do Falcon 9 então você pode ver por esse gráfico que ele faz o lançamento aí separa o segundo estágio aí dá uma meia volta no primeiro estágio e volta para pousar numa balsa no meio do oceano enquanto o segundo estágio continua subindo e solta lá a carga que pode ser um satélite ou suprimento de expressão espacial enfim, qualquer que seja a carga ele solta lá em órbita esse é o perfil de voo do Falcon 9 e a SpaceX fundada pelo Elon Musk ela nasceu com um propósito bem peculiar além de ser uma empresa prestadora de serviço basicamente um carreto espacial eles fazem o serviço de transporte para a órbita da carga que for eles nasceram com uma meta muito mais ambiciosa então o Elon Musk ele já deu várias entrevistas sobre isso talvez eu esteja chovendo uma olhada aqui mas para quem nunca ouviu falar o Elon Musk ele teve essa ideia de que uma das coisas importantes para o futuro da humanidade seria tornar a vida humana multiplanetária ou seja, se a humanidade permanecer morando apenas no planeta Terra a probabilidade de uma catástrofe ao longo dos próximos bilhões de anos extinguir a humanidade é muito maior do que se a humanidade estiver presente em mais do que um corpo celeste então a ideia a meta de longo prazo da SpaceX é auxiliar nessa transição da humanidade para uma raça multiplanetária com presença, por exemplo, em Marte Marte é o alvo mais fácil hoje em dia é o que está mais acessível é ir para Marte tem algumas razões de de não se querer colonizar a Lua talvez Marte seja mais interessante mas eu não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo e aqui quando você entra no site de carreiras da SpaceX para ver o que tem de vaga para trabalhar lá eles têm essa imagem que é bem bem icônica dessa missão deles que é uma imagem de terraformação de Marte do lado esquerdo você tem o Marte como é hoje e gradualmente as imagens sucessivas mostram a atmosfera de Marte a formação de oceanos todo o sistema de Marte se adaptando para algo mais favorável à presença humana esse é um processo que se for feito levaria provavelmente centenas, milhares de anos para acontecer mas é algo que está presente na ficção científica e é algo que talvez algum dia aconteça mas de qualquer forma isso representa a meta da empresa a longo prazo ajudar nessa transição dos seres humanos para também popularem outros planetas começando por Marte a gente tem aqui um exemplo do pouso do Falcon 9 depois quando o primeiro estágio está voltando ele abre essas pernas então ele tem quatro pernas que no momento do lançamento estão fechadas ele sobe e aí na hora que ele vai descer nos momentos finais da descida ele abre com esses pistões aqui ele abre para pousar na balsa ele pode tanto pousar numa balsa no meio do oceano que é mais econômico porque não precisa gastar combustível voltando para o ponto de lançamento ou ele pode voltar também depende muito do perfil de voo se vale a pena ou não gastar esse combustível extra para voltar para a base de lançamento em terra então eles têm essa estratégia também de usar uma balsa motorizada no meio do oceano e pousar o foguete lá no meio então aqui tem um vídeo 360 graus da balsa então aqui embaixo a gente vê a balsa e lá em cima você vê que está chegando o foguete está vendo então ele vai abrir abriu as pernas e vai fazer o pouso fica essa fumaceira aí e dá para ver que ele está paradinho em cima da balsa e tanto a balsa quanto o foguete são autônomos então são computadores que controlam o movimento dos dois a balsa tem esses motores para posicionar ela numa certa coordenada em comum acordo com o que está programado no foguete bom o Elon Musk ele tem concorrência tem um outro bilionário que também abriu uma empresa de design projeto engenharia de foguetes que é o Jeff Bezos é o fundador da Amazon e ele abriu uma empresa chamada Blue Origin que desenvolve um foguete hoje em dia o foguete é chamado New Shepard e esse foguete ele é ele é similar em conceito com o Falcon 9 com a exceção de que ele é menor e ele não é orbital ele é um foguete suborbital ele leva a cápsula dele até uma certa altitude mas ela acaba caindo de volta para a Terra qual que é a diferença como que como que um foguete leva uma carga até o espaço mas não entra em órbita a questão é que espaço é definido por convenção que é 100km de altitude então se você subir a 100km de altitude mais um pouquinho você está no espaço só que se você só subir e não tiver velocidade lateral você acaba caindo de volta então para entrar em órbita não basta ir para o espaço você tem que subir e ter uma velocidade suficiente para durante a queda você cair você fugir da Terra mais rápido do que a queda te traz de volta para o próximo da Terra assim você fica eternamente caindo porque uma órbita nada mais é do que cair sem parar cai, 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 cai e nunca chega o chão porque você está andando tão rápido na velocidade horizontal tangencial que sempre o chão está fugindo de você também conforme você está caindo então você precisa dessa velocidade orbital para entrar em órbita não basta subir tem que correr e esse foguete não faz isso esse foguete só vai até o espaço mas acaba caindo de novo então ele é um foguete suborbital e o propósito dele ele é menor o primeiro estágio do Falcon 9 um terço do primeiro estágio é o tamanho do New Shepard ele é bem pequenininho mas o propósito dele é para ser uma uma nave para levar a cápsula tripulada para fazer turismo espacial e também para fazer experimentos científicos em microgravidade vamos lá acontece que nessa concorrência entre o Elon Musk e o Jeff Bezos entre a SpaceX e a Blue Origin recentemente aconteceu um acidente durante os procedimentos de teste de um foguete Falcon 9 três dias antes de fazer o lançamento de um satélite que seria usado por vários clientes mas em particular um dos clientes desse satélite era o Facebook esse satélite acabou explodindo a gente vai ver aqui a imagem da explosão três dias antes no procedimento de teste que é o que eles chamam de static fire e o foguete fica parado na base e com uns grampos segurando ele na base e os motores ligam e ele queima combustível como se estivesse voando e eles testam a performance dos motores para saber se está tudo nominal dentro dos parâmetros de bom funcionamento e aí depois ele apaga e está tudo bem e três dias depois faz o lançamento para valer enche de combustível de novo e faz o lançamento acontece que dessa vez deu errado e o negócio explodiu durante o teste inclusive não há não há relato de uma explosão desse tipo durante o teste sem ser no dia do momento do lançamento nas últimas décadas isso é uma coisa que é meio rara na indústria espacial ter um acidente desse tipo no momento do teste pré-voo normalmente a coisa explode mesmo no dia do lançamento então o foguete explodiu a carga foi para o espaço e não teve um prejuízo de além do custo do foguete que é uns 50 milhões só o foguete a carga custava cerca de 200 milhões de dólares então é claro que tudo isso aí tinha seguro tem empresas seguradoras que trabalham no ramo espacial então a empresa que estava operando o satélite vai ser reembolsada pelo seguro já a SpaceX não vai ser reembolsado porque não tinha seguro do próprio veículo lançador e inclusive quem comprou que foi uma empresa de Israel chamada Spacecom quem comprou o veículo lançador agora está com um custo que não foi reembolsado pelo seguro porque não tinha seguro do preço do lançador que são 50 milhões de dólares hoje em dia o Falcon 9 custa 60 milhões de dólares mas na época em 2013 se não me engano quando foi feito o contrato para esse voo ele era um pouco mais barato com o passar do tempo ele acabou ficando um pouco mais caro por questão de melhorias na tecnologia e performance também bom, vamos lá por causa desse acidente o Jeff Bezos aproveitou o Elon Musk já nessa missão de fazer a colonização de Marte já faz alguns anos já que anunciou que iria desenvolver um novo foguete maior do que o Falcon 9 seria um foguete capaz de levar uma quantidade de carga e uma quantidade de pessoas eu vou falar mais em detalhe depois sobre isso mas seria um foguete bem maior do que o Falcon 9 e que seria anunciado será anunciado agora no final desse mês e essa foi a motivação de eu estar gravando esse vídeo hoje porque amanhã vai fazer vai acontecer esse anúncio do Elon Musk numa conferência então um mês atrás quando aconteceu esse acidente o Jeff Bezos resolveu aproveitar então 15 dias depois do acidente e 15 dias antes do anúncio do novo foguete do Elon Musk o Jeff Bezos tornou o público um projeto chamado é New Glenn que é o próximo foguete da Blue Origin e o New Glenn ele é muito maior do que o primeiro foguete da Blue Origin ele é muito maior do que o New Shepard só que ele também é muito maior do que o Falcon 9 então foi o momento estratégico do Jeff Bezos fazer esse anúncio aqui a gente tem um comparativo do foguete do lado direito aqui é o foguete da NASA o Saturn V que foi o foguete que levou o homem à lua e do lado esquerdo está aqui o Falcon 9 e uma variante do Falcon 9 que ainda não voou mas que estava prevista para voar agora no final do ano que é o Falcon Heavy o Falcon Heavy é um Falcon 9 com dois primeiros estágios adicionais colados na lateral para dar maior performance e levar cargas mais pesadas para colocar em órbita inclusive fazer missões até para Marte é possível a cápsula que vai em cima do Falcon Heavy é capaz de ser colocada em Marte e existe uma parceria com a NASA de fazer uma viagem da cápsula Dragon que é o nome da cápsula da SpaceX para colocar ela em Marte em 2018 mas esse foguete ainda não voou ele ia voar agora em dezembro e por causa do acidente eles postergaram mais uma vez mais um atraso no voo inaugural do Falcon Heavy e amanhã vai ser anunciado um outro foguete novo da SpaceX então eles nem voaram o Falcon Heavy ainda eles já estão anunciando amanhã um novo foguete que a gente não sabe exatamente como vai ser a gente tem só algumas especulações mas está aqui no meio uma previsão uma renderização oficial da Blue Origin de como é o foguete New New Glam New Glam é o segundo foguete da Blue Origin então ele tem do lado esquerdo do lado direito aqui o primeiro estágio que é o que pousa também e pode ver que o primeiro estágio que é a parte que pousa é bem maior do que o Falcon 9 do que o primeiro estágio do Falcon 9 e tem essas duas configurações que é uma versão de dois estágios e uma versão de três estágios essa configuração de três estágios do New Glam ele é quase do tamanho do foguete da NASA o Saturn V ele não chega até a mesma altura mas pode-se dizer que é quase a mesma performance é um foguete da mesma classe então eu imagino que o Jeff Bezos deve ter feito esse anúncio agora porque ele deve saber que o que ele tem para mostrar vai deixar de ser novidade depois que o Elon Musk anunciar então amanhã pode esperar algo bombástico algo gigantesco porque eu acho que é o que justifica a decisão do Jeff Bezos de ter anunciado esse foguete novo nesse momento específico se aproveitando da falha de 15 dias antes e tentando se antecipar em relação ao anúncio do Elon Musk aqui tem uma visão geral dos foguetes considerando também outros foguetes comerciais hoje em dia a Soyuz que é esse segundo foguetinho aqui é esse foguete que é usado hoje em dia para levar astronautas para a estação espacial e tem aqui o Ariane 5 que é um foguete europeu aí o Atlas 5 e o Vulcan são da United Launch Alliance que é uma empresa dos Estados Unidos que é uma uma mescla da 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 Boeing e da Lockheed Martin então os departamentos de pesquisa de foguetes de ambas empresas se fundiram porque antigamente eles concorriam e aí eles se juntaram e viraram uma empresa só e eles operam esses foguetes na verdade o Vulcan não está operando ainda está anunciado previsto para começar a operação daqui a alguns anos e o Atlas 5 já fez muitos e muitos e muitos voos tem o Delta 4 que também é da United Launch Alliance que hoje em dia se não me engano é o foguete mais poderoso em operação aí ele tem esse esquema também de ter o Delta 4 que é só o do meio e tem a variante Delta 4 Heavy que tem esses boosters adicionais laterais só que ele não é reutilizável nenhum dos foguetes da United Launch Alliance é reutilizável nenhum dos foguetes em operação hoje em dia da United Launch Alliance são reutilizáveis isso é uma novidade que os novos players do mercado estão trazendo aqui a gente tem algumas imagens que são fictícias como o Elon Musk já falou bastante sobre esse anúncio dando algumas prévias dando algumas dicas do que que vai ser esse sistema de foguete e espaçonave para ir para Marte ele já deu algumas dicas do tamanho das coisas então as pessoas começaram a imaginar como seriam então essa imagem aqui ela é interessante porque ela mostra uma cápsula com várias janelinhas tem um monte de janelinha por que uma cápsula teria janelinha? tem janela para as pessoas que estão lá a tripulação poder ver poder olhar para fora e aqui tem um monte porque tem uma informação que o Elon Musk deu que o sistema chamado Mars Colonial Transporter ou seja a nave de transporte de colonização para Marte é um sistema uma 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 arquitetura tecnológica espacial para levar os humanos para Marte ele é pensado para ser capaz de levar 100 toneladas de suprimentos de carga para Marte para a superfície de Marte saindo da Terra chegar em Marte 100 toneladas de carga ou 100 pessoas com sua respectiva carga então se você diminui a quantidade de carga você consegue colocar pessoas e o quanto ela precisa levar de carga então é possível levar uma centena de astronautas em um único foguete é claro que no começo provavelmente eles vão operar com muito mais carga e poucos astronautas um time pequeno de umas 4 5 pessoas talvez não sei uma meia dúzia de pessoas até mesmo porque é arriscado mas eu acho que com o passar do tempo eles vão começar a fazer uso dessa carga dessa capacidade de levar e sustentar a vida durante toda a viagem de uma centena de astronautas porque a meta é colonizar então eles precisam ter uma nave que leve um monte de gente de uma vez só e fazer muitos voos para conseguir formar uma cidade autossuficiente na superfície de Marte esse é o plano de longo prazo da SpaceX é meio maluco mas vamos ver o quanto que eles fazem e querendo ou não seja razoável ou seja maluco é algo que impulsiona o desenvolvimento da tecnologia que eles estão fazendo então é bacana de qualquer forma então essa aqui é uma imagem fictícia a gente não sabe se vai ser assim aqui também uma outra imagem fictícia do primeiro estágio grandão que basicamente o sistema isso é uma coisa que ele já falou também que ele vai ter duas partes o foguete mesmo o veículo lançador que vai ser reutilizável e ser capaz de pousar e a nave mesmo que vai viajar até Marte então o veículo lançador eles estão chamando de Big Falcon Rocket BFR e a nave não está muito claro se é a nave que chama assim ou se é o sistema todo que chama assim é o tal do Mars Colonial Transporter e que recentemente num tweet o Elon Musk disse gente a gente percebeu que a capacidade do sistema é maior do que o necessário para ir para Marte ou seja é capaz de ir até mesmo para outros lugares além de Marte muito além de Marte e por causa disso a gente vai precisar trocar o nome e aí várias pessoas no Twitter sugeriram nomes diferentes e dos mais criativos e no fim no dia seguinte o Elon Musk anunciou que se chamaria ITS Interplanetary Transport System então Sistema de Transporte Interplanetário então aparentemente esse vai ser o nome tudo isso é coisas que a gente só vai confirmar amanhã bom então todas essas coisas são especulações com base nas informações que o Elon Musk passou mas a gente não sabe exatamente o que é a gente só vai saber assistindo amanhã então vai ter aí o link do streaming ao vivo para quem quiser assistir durante o dia amanhã terça-feira dia 27 de setembro de 2016 vai ter a transmissão ao vivo da apresentação do Elon Musk no 77º Congresso Internacional de Astronáutica que vai acontecer em Guadalajara no México então quem tiver interessado conecta ao vivo no streaming e também queria convidar vocês para se inscreverem no canal aqui no Happy Hacking Videoblog chamar os amigos passar adiante que a gente vai estar falando sobre também eletrônica e todos esses outros assuntos que eu curto abordar e talvez de vez em quando foguetes ou qualquer outra coisa que der na telha mas estamos aí o link aqui embaixo dá o like valeu